Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a temática do vídeo será a respeito de uma das notas mais apreciadas no mundo da perfumaria, o pêssego. Além de ser uma fruta muito saborosa, ela também faz parte desse universo. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas fragrâncias que apresentam pêssego como destaque. Eu espero muito que você goste, tá? O pêssego, ele dá aos perfumes um toque mais, digamos assim, doce, suculento e ressalta muito essa percepção floral. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, se tem pêssego, eu já sei que eu vou amar. Porque realmente, além de trazer essa percepção mais aveludada, aconchegante, doce, dá um brilho, dá um toque a mais às flores. Então, faz toda a diferença e vale muito a pena você conhecer, tá? Então, eu torço demais que você goste das minhas dicas. Lembrando que são apenas sugestões, você encontra um universo aí de perfumes tanto nacionais quanto importados, que vale super a pena você dar uma conferida. A primeira sugestão vem de uma marca nacional querida por muitas pessoas. Esse perfume, ele é um chip frutado e ele traz à tona uma percepção floral, porém, aquele floral mais doce, levemente talcado. Eu me refiro ao Elize Blanc do Boticário. Vamos fazer assim. Nós iremos encontrar aqui o pêssego, jasmim e samba, tem também ameixa, tem pátio ali. Então, você vai perceber que aquele chipre, realmente assim, sabe, marcante, intenso, sedutor, porém, muito confortável. É uma fragrância que, sabe, vale muito a pena você conhecer, quem sabe, ter na coleção. Eu acredito que a marca foi super feliz, né, na construção, na elaboração dessa linha, porque todos merecem elogios, mas o Elize Blanc, ele traz um toquinho a mais, sabe, ele traz uma percepção floral muito luminosa, marcante, aconchegante também. É um perfume muito confortável, porque dá pra você usar no trabalho, sabe, num passeio, não incomoda e é um chipre bem moderno. Então, tá aqui a minha primeira sugestão pra você, o Elize Blanc do Boticário. Minha segunda sugestão é um verdadeiro Coringa. Sabe aquela fragrância que vale muito a pena você conhecer, pois traduz muito a palavra conforto, elegância, soficação? Pois bem, eu me refiro ao Burberry. Esse aqui é o tradicional, tá? É um perfume redondinho. Sabe aquela fragrância assim, sem arestas, super confortável, elegante, charmosa? Aqui você vai encontrar o pêssego da damasco, tem também baunilha, mas acredita, ele não é doce, ele não é gourmand. Ele traz muito essa sensação, assim, realmente, assim, aveludada, levemente talcada. Tem um floral aqui magnífico. Então, eu acredito que realmente vale muito a pena você conhecer. O doce é muito equilibrado, nada invasivo. E todas as vezes que eu uso, vem à mente esse albuquerque, assim, inverno, porque traz muito essa percepção invernal, sabor outono, então é perfeito para dias amenos. Porém, não se restringe a apenas essas duas estações. Super elegante, porque vai desde o teu trabalho até um jantar. Então, conheçam o Burberry, que eu acredito que vocês irão se apaixonar. Minha terceira sugestão é um verdadeiro clássico da perfumaria. Vale muito a pena você conhecer também, pois eu acredito que você irá, sim, se encantar. Se você aprecia os florais brancos, acredite, você precisa conhecer o Amarriz da Givenchy. Aqui a luz está mesmo aqui em frente. Aqui nós temos o frasco. Breve vai ter resenha dele, tá? O que eu estou devendo. Pois bem, ele é um floral. Ele vai apresentar as notas aqui de pêssego, tem cravo, gardênia. Então, nós temos aqui um floral branco, bem evidente, bem perceptível. Mas tem umas nuances doces aqui, bem equilibradas, sabe? Sutil, nada invasivo. Mas o que ressalta realmente é essa percepção de um floral. Mas eu devo te dizer que aquele floral aconchegante, confortável. Imagina você estar recebendo um buquê de flores. Mas você percebe que esse doce vem dessas flores, sabe? Então é aquela percepção harmoniosa, discreta, romântica, aveludada. Então é um perfume muito bonito, sabe? É aquela fragrância que dá até para ser assinatura, porque é muito versátil, confortável. e eu indico demais. Então você vai perceber aqui o pêssego, as flores, umas nuances amadeiradas, mas tudo naquele equilíbrio que encanta. Então vale muito a pena você conhecer. Além, lógico, de ser uma frase muito romântica, porque é o que vem à mente, sabe? É aquele perfume para você, assim, namorar. Namorar no sentido de você admirar com bela construção, um perfume que rende bons elogios, então é um clássico que merece estar na tua coleção, o Amarris. Quarta sugestão, pertence a uma marca querida, apreciada por muitas pessoas, inclusive por mim? Eu tenho certeza, se eu fizesse uma enquete, ela ganharia. se não ganhasse, estaria entre o segundo e o terceiro lugar. Eu me refiro à Guerlain. Pois bem. E a fragrância escolhida, La Petite Renoir, ou Fresh. Esses vestidinhos são graciosos, não é? E aqui é o verso. Pois bem, nós iremos encontrar aqui amêndoa, que é o toque, aquele DNA. Tem também aqui limão, pistache, e a nota de pêssego. Nós temos aqui um floral verde, cítrico, encantador, levemente amendoado. É aquele perfume que, sério, você vai ter vontade de ficar cheirando o tempo todo, porque é muito confortável. E o melhor de tudo, versátil. Porque é um fresco, é uma sensação, sabe, de leveza, que é um, principalmente para esses dias quentes, eu acredito que será uma, uma escolha acertada. Vale muito a pena você conhecer, ter na coleção, pois eu acredito que é um Coringa, aquele perfume que vai te acompanhar em qualquer momento, em qualquer estação, super confortável, elegante, charmosa. A quinta sugestão, é um verdadeiro clássico da perfumaria, que vale muito a pena você conhecer também, quem sabe, ter na coleção. Sabe aquela fragrância, poética, romântica, sedutora? Pois bem, eu me refiro ao Poème d'Alancon. E aqui nós temos o frasco, muito bonito, também estou devendo resenha, brevemente vai sair. As notas que se destacam, pêssego, rosa, tem também tuberosa, couro, acredito, é um perfume intenso, de personalidade, nada bobinho, nada despretensioso. Eu acredito que as pessoas que sentirem o Poème, vão realmente assim, perceber a força dessa fragrância. Ele traz muito à tona, essa percepção talcada, ressalta com muita propriedade, do floral branco. Então, é um perfume realmente assim, intenso. Não é, eu não recomendo você usar em dias quentes, em dias assolarados, porque poderá te incomodar um pouco, mas lógico, fica até o critério. Ele traz muito essa percepção talcada, então você tem que ter, né, cautelar nas borrifadas. Mas acredite, é um charme, é um clássico que vale muito a pena você conhecer. O pêssego se destaca aqui, até porque você nota esse toquezinho doce, mas aquele doce vindo realmente da fruta, nada invasivo, nada gourmand. E as flores, né, que vão, digamos assim, se apresentando ao longo da evolução e faz toda a diferença. Então, a minha sexta sugestão, foi especialmente para quem aprecia os gourmands, quem gosta realmente dos docinhos. Pois bem, eu quero te apresentar esse aqui da Maracujá Brasil, eu espero que esteja focando. que é o Praliné Vanilla. Além, lógico, do Praliné da Vanilla, nós iremos encontrar aqui também, caramelo, pêssego e patchouli. Então, traz à tona, aquela percepção gourmand, porém, muito gostosa, confortável e adulta. Não é aquele doce, sabe, muito enjoativo, incômodo, muito pelo contrário. você percebe que essa base equilibra essas notas mais doces, sabe. E o pêssego aqui também é bem ressaltado, até porque vai trazer esse toquezinho doce, mas aquele doce mais aveludado. Então, é uma delícia que eu recomendo demais e eu posso dizer que é um dos meus favoritos. E para fechar, com chave de ouro, eu trago um perfume nacional que não poderia estar de fora, até porque ele é o meu favorito e eu sempre falo aqui, né, que dentre todos os essenciais que a Natura já lançou, o essencial exclusivo floral é o meu favorito sempre. Tá aqui, espero que esteja focando. Além do pêssego, nós iremos encontrar aqui gardenia, gardenia, tem também jasmim egípcio. Então, é uma fragrância deliciosa, envolvente, sedutora, marcante. Olha, Verônica, realmente assim, merece todos os elogios, todos os aplausos, né. Pois bem, nós temos aqui um perfume delicioso, porque traz aquela percepção floral, sabe, aquele floral branco, bem ressaltado, porém, com aquela percepção também almiscarada, aveludada. É como se esse perfume te abraçasse, te envolvesse. Então, o pêssego traz realmente essa ideia, junto com o jasmin, que já ressalta realmente essa percepção levemente talcada. Temos aqui, gardenia, que é uma flor, né, intensa, poderosa. Então, é um perfume que eu recomendo demais vocês conhecerem, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença e eu vejo que o Essencial Exclusivo Floral difere dos anteriores, sabe. Então, assim, ele é único. Na verdade, eu confesso que a linha Essencial tem identidade, cada perfume vai trazer a sua personalidade, o seu toque, pessoal, singular. então, mirra, wood vanilla, wood pimenta, Essencial tradicional, elixir, e assim por diante. Então, vale muito a pena você conhecer. Esse aqui, realmente, pra mim, é único. E ele sempre, assim, vai e volta, eu tenho muito medo que seja descontinuado. Então, caso você não conheça, vai a uma loja ou pede uma amostra a uma revendedora, que eu acho que você vai se apaixonar. Então, tá aqui o Essencial Exclusivo Floral, da Natura. Pois bem, essas foram as minhas sugestões de fragrâncias com pêssego. Como você mesmo pode perceber, é uma nota que faz toda a diferença, até porque, dependendo da proposta da marca, do perfumista, vai trazer aquela percepção floral, aveludada, vai ressaltar. Ou mesmo, vai trazer aquele toquezinho mais doce mesmo da fruta. Então, vale muito a pena você dar uma conferida. E também vê aí na tua coleção quais são as fragrâncias que traz a nota de pêssego. Certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários se você gosta dessa nota na perfumaria e qual perfume com pêssego que você aprecia. Tá bom? Então, super abraço. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Amém.